Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo está acompanhando esse vídeo aqui, para falar dessa fase que a gente está tendo agora de lançamento de enredos, das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, e como está sendo diferente, pegando talvez os últimos dois, três anos, mas eu acho que, acima de tudo, mais esse 24 para 25, como as escolas de samba mudaram no seu conceito de trabalho de lançamento de enredo. Eu acho que vocês vão concordar comigo que o enredo é fundamental para o sucesso de um desfile, ao lado do samba, é claro, um lançamento de enredo bem feito, um enredo que caia no gosto, seja da imprensa, seja do torcedor, seja do sambista, de outra escola, se ele cai no gosto ali no pré-carnaval, ele ajuda muito nesse processo todo de construção de um desfile, ali de maio até fevereiro, ele ajuda demais. E a gente está vendo como as escolas estão trabalhando realmente de forma bem conceitual os seus enredos. Não basta mais apenas divulgar um texto com a sinopse e a logo. Esse caminho eu acho que já era, já está ultrapassado e não dá para ter retrocesso nisso, né, galera? A gente está percebendo como as escolas estão investindo nos vídeos, né? Ainda não são todas. A gente consegue perceber que é vídeo especial para as redes sociais, é vídeo especial para ser apresentado aos compositores e tem uma imersão agora também, né? O compositor, quando ele chega na quadra para acompanhar a leitura da sinopse, ele já está ali na imersão do enredo e isso acho que facilita muito até para a própria criatividade do compositor, né? Porque ele vai sentar, ele vai pegando algumas coisas ali, ó. A escola usou aquela arte ali, a escola botou alguma coisa na parede, no teto, no palco, né? Então ele já vai pegando algumas coisas que ele pode colocar ou não no samba-enredo. Ou seja, quando ele senta para ouvir a sinopse, o trabalho dele já fica muito mais claro, né? Eu acho que hoje a grande missão dos carnavalescos, dos enredistas, quem não usa enredista, quem não usa os pesquisadores, é você deixar a sua sinopse cada vez mais clara, né? Para a aula de compositores da escola de samba. Mas cada um tem o seu jeito de trabalho, né? Você pega uma sinopse, por exemplo, do Leandro Vieira, geralmente é curtinha, né? Mas está ali tudo o que ele pede, né? Você pega um exemplo do que vem fazendo a Viradouro, né? Que nesses últimos anos ela vem criando essas novidades, né? Esse ano, todo mundo que foi para a quadra, para a leitura da sinopse, tinha que estar de branco. A escola preparou um clima todo especial, uma imersão mesmo no enredo, para deixar o compositor já sentindo aquele clima. O cara, quando ele chega na quadra, ele já percebe totalmente o que é o enredo da escola, né? Ou seja, a gente pensando que o desfile é lá em fevereiro, a escola mergulha, a sua comunidade, né? No enredo já desde maio. E que isso também é uma coisa que a gente vem pegando isso nos últimos anos, porque eu já peguei aqui na cobertura do Carnaval o enredo sendo lançado quase no final de julho, agosto até. Até que tem um prazo da Liesa, né? Mas você vê, a gente está agora em junho, início de junho, mas praticamente todos os enredos foram lançados em maio, né? E você ainda tem a falta de sinopse da Grande Rio, que é na próxima segunda-feira, e lá no final do mês a sinopse da Vila. A gente já vai ter todos os enredos na pista, né? Como isso mostra também a importância que cada escola de samba vem dando para o seu enredo. E é um ano que eu acho que é magistral de enredos. Muita gente fala de que está repetitivo. Acho que não está nem um pouco repetitivo. As histórias não se batem, não. São totalmente diferentes. Só você pegar pela própria leitura. E ainda nessa parte da imersão, eu vi... O Nils Padmiguel fez isso. A Tijuca fez uma apresentação superlegal do seu enredo na quadra, com os compositores. Chamou, fez até uma festa, né? O Salgueiro, que entregou a sinopse ontem, a quadra toda ornamentada. Uma apresentação toda especial, feita pelo Paulo Pina, pelo Carlinho Salgueiro, diretor artístico. Eu acho que isso, gente, é o plus, mas que é o plus que lá na frente, na disputa de samba, nos próprios ensaios e no desfile, a escola já está contaminada para o bem dentro do seu enredo. Eu penso o seguinte, se você trabalha com um enredo dentro de uma escola de samba, a primeira coisa que você deveria fazer é apresentar para a sua comunidade, apresentar para os compositores da forma mais didática possível e depois colher informações. Você sabe realmente o que é o meu enredo? E deixar a comunidade falar. Se ela não souber, explicar de novo. Porque eu acho que a gente chega num... a gente não pode chegar em setembro, outubro ou em janeiro, que é pior ainda, e pedir para uma tia baiana, pedir para um passista, pedir para um componente, falar, explica o enredo. E a pessoa não sabe explicar. O básico, eu acho que é isso. É você entender o que é o seu enredo e defendê-lo. Porque na pista ele vai estar defendendo aquele enredo. Não é só o carnavalesco que vai estar lá apresentando o enredo. E eu acho que essa parte do texto, que é fundamental para a construção dos sambas, ele teve agora, ele vem recebendo essas doses de inspiração também. O carnavalesco, a direção de carnaval, a direção artística da escola, os próprios coreógrafos, eles vão lançando ali. Ó, você tem aqui essa característica, está aqui na quadra, você olha o vídeo, tem aquilo ali, você vai colocando ou não no seu samba. Muita gente fala, eu não tinha nem que ter sinopse, tinha que dar liberdade total para os compositores. Eu acho que a liberdade dele está na hora dele produzir o samba dele. quando eles sentarem para fazer a letra, fazer a melodia, eles vão estar com tudo anotadinho ali, está com a sinopse do lado, estão com os vídeos, e vão passar, e de repente eles vão pescar uma coisa que não estava na cabeça deles, e que agora vai estar. não é custo, eu acho que assim, as pessoas podem falar, mas para fazer uma apresentação dessa vai me gerar um gasto. Claro, gente, tudo hoje gera gasto no carnaval, mas é um investimento, você, a partir do momento que você está tendo um carinho de ornamentar a sua quadra, pensar numa apresentação, ensaiar, você está tendo um carinho com o seu enredo, que você vai defender na avenida, com o seu componente, com o seu compositor, e com você mesmo, porque a escola de samba, ela não pode, a gente fala tanto isso, que ela não pode só viver para desfilar, e por isso que eu sinto muita falta das festas de enredo. Mas essas festas, que eu acho que devem voltar, não sei se de 25 para 26, mas elas precisam ser cada vez mais didáticas, o enredo tem que estar cada vez mais claro, gente. Eu sei que tem o Tira Dúvidas, mas esse Tira Dúvidas é uma coisa muito fechada, então o compositor vai estar ali no Tira Dúvidas, mas e o componente? Por isso que eu falei que o componente tem que conhecer o enredo dele. E a imprensa? A imprensa tem acesso aos carnavalescos, às apresentações dos enredos, ao texto da sinopse, mas se ela tiver dúvida de alguma coisa do enredo, ela tem que desvendar essa dúvida até a final de samba, ou o processo de eliminatória de samba, ou, na pior das hipóteses, até o início dos ensaios. O enredo vai se concretizar lá na avenida, é óbvio, por isso que quando vamos analisar o enredo da escola tal, muita gente faz, e eu acho que é super válido, mas primeiro tem que esperar a sinopse. Eu acho que não dá para analisar cada enredo sem você ler a sinopse. E segundo, que é uma análise de várias etapas que vão acontecer até fevereiro. A análise principal é óbvia, que é no dia do desfile. Mas, minha opinião é que é fundamental que seja didático o enredo, que se a escola entenda que o componente não entendeu algo do enredo, tem que esgotar todas as possibilidades para que o componente entenda, e se ele não entender, tem que mudar, não é pecado nenhum, acho que isso é uma coisa que a gente pode cada vez mais falar. Não é pecado nenhum mudar a enredo, não é pecado nenhum voltar a samba, não é pecado nenhum consertar erro em ensaio, tudo existe para isso, gente. Não pode ir lá no dia do desfile, mas esse pré-carnaval, o pré-carnaval é para você consertar seus erros. E é impossível falar que ninguém vai errar. Tem alguma coisa que vai ter um vacilo aqui, um vacilo ali, que você apresentando, sendo cada vez mais transparente com a sua comunidade, você vai perceber algumas coisas que às vezes a gente não percebe. É igual quando você constrói um texto e só você lê. Se outra pessoa não for ler, dificilmente você vai ter segurança que não tem nenhum erro, porque às vezes passa algo claro na sua frente que você não percebeu. E essa imersão, eu confesso que estou apaixonado pelo que estou vendo nas escolas, fazendo essas imersões nos enredos. o cara já sai da quadra, compositora, compositora, com a cabeça fervilhando de ideias. Ele já vai anotando, olha isso aqui, tem isso aqui que está no vídeo, tem isso aqui que eles apresentaram, essa roupa, esse efeito, não sei o que, essa história. Ele chega em casa, cara, eu fico pensando, dá vontade de chegar em casa, sentar e já começar a construir pelo menos a letra. E é um processo que você, com certeza, vai mudando, vai até chegar na gravação. Muitas vezes, até na gravação, tem alguma parte que é, ajeita aqui, nisso aqui, ajeita aqui, ajeita essa palavra, ajeita essa melodia. e eu acho que a gente está muito bem servido dessa parte de vídeos das escolas. Repito, ainda não temos todas que fazem, mas eu acho que é um caminho sem volta, todas vão ter que fazer, todas vão ter que mergulhar nessa imersão e cada ano, cara, vão entrar novidades, vão entrar ingredientes ali para melhorar a apresentação da sinopse, a apresentação do enredo, a disputa de samba. As finais de samba, gente, antigamente era final e ponto. Mais uma coisa pioneira da Viradouro, ela trouxe um outro conceito de final de samba, um espetáculo, com a apresentação. E hoje, é impossível a gente pensar numa final que não tenha uma grande apresentação das escolas de samba. não só com os sambas antigos, claro, mas uma apresentação mergulhada no enredo, mergulhada até na história da escola de samba, nas características típicas de cada agremiação. É impossível a gente não ter uma final assim. E agora, a mesma coisa está com o enredo. A gente percebe as redes sociais das escolas de samba que fazem ativações nas ruas, a Veja Flor fez isso ano passado, foi super legal. Eu acho que cada vez mais tem que chegar a isso, para chegar no seu componente. E, claro, no objetivo maior, que é a produção de um grande samba enredo e que gere um grande desfile e tudo mais que a gente sabe. Eu sei também, galera, que às vezes a gente pensa que temos grandes enredos para o Carnaval de 2025. e a missão agora, a bola, está com os compositores. Não é fácil, a gente pode até ou ficar muito feliz de ter uma safra maravilhosa ou aquilo, de estão bons enredos e não gerou um bom samba. Acontece, a rede só vai saber quando for divulgado. Eu acho também que às vezes a gente pede, é um papo, claro, para outro vídeo, mas que a escola tenha 30 sambas e que tenha 8 ótimos. Não precisa. Se tiver um, está ótimo, mas dois, três, para a disputa ficar emocionante, empolgante, sempre vale. É isso, gente. Qual a opinião de vocês sobre essa imersão nos enredos? Vocês acham que realmente é um caminho sem volta apresentar vídeo, fazer apresentação especial, criar, cada vez mais criar, não pensando só no desfile, pensando em todas as etapas de um pré-carnaval para o sucesso de uma escola de samba e, claro, para a divulgação do enredo, para a divulgação da escola de samba, para a divulgação do carnaval. Deixem aí os comentários de vocês, aquela curtida legal para a gente aí, no canal, se inscreve no canal também, a gente vai ter cada vez mais material aqui no site carnavalesco, no YouTube do carnavalesco, nas nossas redes sociais. Valeu? Grande abraço, gente. Tchau. 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 Tchau.